O que é que faz a preparação entre a expectativa e o que realmente aconteceu aqui? A expectativa, a imaginação foi maior do que aconteceu aqui. E esperávamos, sobretudo, que os colegas falassem mais sobre as questões de direito das obrigações, direito sustantivo. Bem, notamos que, durante a audiência, a pessoa de processo estava a dar mais dicas, sobre as questões de processo civil, então via a relevância, basicamente as questões de processo civil que sobrepuseram os direitos das obrigações. Esperava, por exemplo, poder-se decisão, mas não houve. Nós temos tido aulas práticas e nunca tivemos essa interação entre a vislânia ou a visluleta de processo e o direito objetivo ou o direito sustantivo. Então é sempre uma experiência muito grande. A maior parte dos colegas quer seguir, o ramo para ser juiz, então é sempre uma experiência muito grande. partilhar e também terámos a oportunidade da professora responder algumas dúvidas próprias do colegas. É uma experiência muito agradável para os participantes desse tipo de estudantismo. Efetivamente, estamos a fazer um grande curso. Tanto como todos os outros cursos que estamos, exige dedicação da nossa parte. E eu acho que experiências como essas exigem ainda uma maior dedicação, exigem uma maior dedicação. Uma vez que, uma coisa é eu estar em aulas, ter de estudar a função de inclusão nas aulas. Outra coisa é ter de estudar, ter de vir um tribunal segurado para defender uma causa. Portanto, essa é a experiência muito interessante e consegui perceber que há muita distinção entre o que fazemos nas turmas e o que de facto se faz na realidade. Não é sequer possível, se nos aplicarmos, de facto conseguirmos ser bons advogados ou bons magistrados. Nada a ver. Assim serve a universidade. O direito ao exame tem sempre um que acontece. Então, penso que também devíamos ter isso. Quando vivamos anos posteriores a nível direito do jornal, temos direito de proteção jornal, porque não, também, não investimos ou elaboramos um tribunal simulado direito jornal, porque não. Nós não temos que ter essa experiência porque nós não temos tido vidas de estudo. Nós não temos tido essa possibilidade de saber como é que se vive a mente sobre a existência. Como o dia existe, é sempre uma experiência muito agradável. É sempre uma, aquela, o material que fica, então, que as regras de parabéns se realizassem mais e mais a dúvida do mundo. Muito obrigado. Saiu o João Batista de frente a todos essa atividade? Sem dúvida. É sempre uma boa forma. O que faz a produção? As nossas atividades, capacidade, aplicabilidade e a hora de olhar. Muito mais, porque nos ajuda a igreja. E ajudou a decidir se vai querer ter mesmo advogados por isso, essa atividade? Quem sabe, talvez, nem uma nem outra coisa, mas foi interessante ser advogado por essa ideia. Foi interessante. E essa atividade ajudou a consolidar uma ideia do que quer ser no futuro ou até ajudou a mudar? Houve alguma influência, teve algum peso na sua pretensão futura? Teve um peso, mas não mudou. Já tinha uma ideia de ir aqui, que era exercer no mínimo cinco anos a advocacia e depois tentar ir para a área de juízes. Normalmente ser juízes, cá no nosso país, acho que é mais fácil do que um advogado. Primeiramente, devido à falta de oficiais de inteligência, notamos que os advogados normalmente fazem papel de estafeta, acho que sofrem muito. E já os juízes têm um trabalho mais ou menos reservado, analisam as questões de direito e, de fato, sentámos os três juízes e estávamos a discutir questões de direito, onde aplicámos o direito e foi muito bom. Estou muito feliz de ser juíza porque é realmente uma nova experiência, é uma forma de a pessoa conciliar aquilo que é bem estudado e tal, mas é aquilo que é realmente a prática. Porque muitas vezes, como estudantes de direito, temos a tendência de saber muito, teoricamente, e não sabemos o nome de como é que se vai na prática. O que é uma experiência, é uma forma de sabermos conciliar aquilo que realmente é necessário é o que praticamente se faz. Então, estar na posição dos juízes chega a ser um bocadinho mais exigente, na medida que devemos saber, ao menos, a matéria de fato, a matéria de profissão também, é muito mais exigente. O que é um bocadinho mais exigente? O que é um bocadinho mais exigente? Eu acho que, independentemente do que queramos ser, após a minha oportunidade, a surdição das experiências que devemos ter já agora, eu acho que é importante termos uma ideia do que é que a realidade de facto está funcionando lá, é para não ser totalmente novo, né? Acho que assim é muito bom. Sermos fritos. Há uma cidade de se impulsionar ou de incentivar os estudantes a formarem comissões para organizar esses estudos de atividades, impulsionar os professores, sobretudo de cadeiras processuais, para que esta ideia não vá simplesmente por aqui, mas que todos os anos possamos ter, não simplesmente os estudantes de terceiro ano, mas também no quarto, quinto ano, que têm muitas cadeiras processuais. O que é realmente uma boa iniciativa e agradecemos a gente já, para levar ao relato, que é tudo, a gente pode buscar a iniciativa. Pelo sem tempo, sabe? Física. 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 Foi uma experiência muito bem. Pude ter contato com peças profissuais, que eu vim sem 500 pessoas contatos, ou teria tido só contato depois de finalizar com isso e pude aprender como se elaborar em peças, com os pessoais, como se estarem, como estarem no final, com os estudantes, a forma de ajudar. Foi uma experiência muito boa. Física. 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 Física.